Alô moçada do meu Piauí, alô Cristino Castro! Quero mandar um abraço aí pra Dona Maria do França que tá fazendo aniversário, viu? Desejado um feliz aniversário pra você vai ser segunda-feira agora o aniversário dela e ela pediu pra gente aí uma música do Piu e Marques que fala de vaquejada a gente já tem uma música que já toca em todo o Brasil, graças a Deus e o nome dessa música é Saudade do Piauí, viu? Essa daqui vai pra você, Dona Maria do França um abraço, se Deus quiser a gente vai estar aí fazendo nosso show aí e curtir nessa fazenda que a senhora tem, viu? Um abraço, feliz aniversário, Deus abençoe! Chama no piseiro! Saudade, saudade do Piauí!